E aí seus Wattes, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo com vocês aqui no canal do Leodon Heart. Rapaziada, mano, é o seguinte, rapaziada, estamos saindo de casa agora porque aqui no condomínio, mano, tem uma quadra de futebol e também tem um campo, tá ligado? E hoje a gente vai jogar bola na quadra. Mano, tá indo todo mundo. Ó, rapaziada, tá tudo ali. Misericórdia, estão fazendo o Renato de bobinho. Vai, Gui, vai, Gui. Meu Deus, tô ao chão. Vou ouvir daqui. Seguinte, rapaziada, a gente vai fazer um timinho hoje, tá ligado? Vai, 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 vai. Tocou pro Neymar? Vai, Gui, vai, Gui. Tocou pro Neymar? Vai, Gui. Meu Deus do céu. Que cagada, que levanteio foi esse? Vem. Ah, nem gravei. Quer ser do meu time? Eu quero Ai, quase chutou Mano, chegamos na quadra Mano, que quadra legal, velho Da hora, velho Da hora mesmo Tá uma pega, Bruno Rapaziada, trouxe essas duas bolas de campo E essa bola de futsal Mano, ela é muito nervosa Ela parece uma bola de golfe Mano, e ela é dura Ó Ela é dura Essa bola é de campo Tá vendo? Essa aqui, deixa eu ver se eu consigo chutar Porque dedo bichado, tá ligado, né? Uhum Se doer, mano Ai Quase Chutou Pugou Meu pai amado Renato do céu Vamos formar o Timing? Rapaziada Acabei de chafar da Thammy Vai ser time com camisa E time sem camisa Vamos lá ter o corpo meio parecido Vai ter o corpo meio parecido E você é igual Depois de 15, McDonald's Ah, o que tá falando? Você é bananinha? Então, né, pai? Tô preparado aqui pra tudo, né, pai? Parceiro Melhor do time, né? Nota 10, mano Verdade É o seguinte Time com camisa É nóis É nóis Mano, vai ganhar Tiago A gente não pode tirar a camiseta, né, Big Big? É, é, não, não É, não, não É, não, não É, Big Big, você é louco Mano, é o time dos golfinhos Vente Ah, mãozinha Você é louco Rapaziada, é o seguinte Vai ser time com camisa E time sem camisa Mano, vai massacrar esses Caio em gomardinho Cheio de tanquinho na barriga aí Tudo Tudo Não é melhor É, o time McDonald's Sem McDonald's Começou a chuva Míder Futebol na chuva Do nada Ave Maria Mano, vamos esperar a chuva passar Do nada Começa a chover um monte Vai ficar liso pra porra É, mas não é pra jogar O que você tá fazendo aí? É, o que você tá vindo fazer também Pra escorregar o pé aí Ai, tinha coberto Renato, pulou pro lado de lá Ai, tinha pulou pro lado Não vai aguentar Vai, vai, vai reventar Niu, as cordinhas aí É, cuidado Nossa, você viu que chuva louca, mano? Não tinha nada Daqui a pouco para Rapaziada, a chuva já deu uma Uma acalmada Tipo, não muito, mas parou E o seguinte, mano A gente vai gravar só com as GoPro Essa câmera aqui não vai dar pra gravar Até porque, né? Choveu E eu não vou deixar a câmera na chuva Então, vamos partir, Rezinho? Vamos Vamos partir, amiguinho? Moleque que tá até lá jogando, ó Não quero ficar gripado Quem aqui é nosso goleiro, Léo? Quem é nosso goleiro? Léo, Léo Renan Vai, 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 vai É um gol de cara Um gol de cara Um gol de cara Um gol de cara Beleza Um, dois, três, comece Vai, sai fora Tô bacana, Brunão Aqui, Marcelinho, aqui, Marcelinho Opa, foi quase Que isso? Vai, aqui, Ré Aqui, Ré Aqui, Ré Vai, 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 vai É nosso, é nosso Vai, vai, vai Vamos, vamos Marcialista, pega a sua família Vem Brunão Vai, não Aqui, Léo Vem, vem Vem, vem Ah, cara Bote, bote Bote, bote Não Não Vai, vai, vai Gol, gol Ah, moleque O time Sem camisa Leva, boa Boa, boa Boa Vamos, vai Vai, Ré Vou passar pra lá Vai Saiu Opa Saiu Vai, vai 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 Tamo perdendo, Léo Vai, Ré Dois a zero Fora, fora Vem, vem, vem Vamo, vamo, vamo Vai, Fih, vem Vem, vem Muita calma, Fih Muita calma, Fih Vamos, Léo Vem, vem, vem Vai, vai Vai Tá morrendo Vai, Ré Vai, Ré Vai, Ré Vai, eu filmei isso Eu filmei isso, Thiago Pega, Miguel Pega, Miguel Pega, Miguel Pega, Miguel Vai, mano Vai, mano Vai, mano É, não Aqui, aqui, aqui Pegura, pegura Pegura Vamos ali Isso Vai, só Vai, Ré Vai, Ré Vai, Ré Vai, Ré Chuta a boca Vai, vai, vai Ah, moleque Caralho, pouquinho Não, não, não Ah, mas que esses toques Também Chuta no Nemi Música do Fantástico Ó, bota no Nemi Ó, vem Vamo, vamo Ah, tá aí, o céu Tá bom, tá bom Pode ser com a mão também, tá? Não, é, é É, com o pé Vai, Chão É, Chão Nossa Vamo, vamo, vamo Vai, Marcelinho Vai, Marcelinho Boa, goleiro Bruno, Bruno, Bruno Bruno, Bruno Vai, Bruno Vai, Chão Vai, Chão Não Corre Ah Pega a mão, moleque Pega a mão Pega a mão Pega a mão Levanta a cabeça Vem, seu, por favor Relaxa Vem, 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 vem Não Não Nossa Nossa Aqui, 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 vamo Aqui, vamo Aqui, vamo Aqui, vamo Aqui, vamo Bruno Vem, vamo Vem, vamo Vai, 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 Miguel Toca, Miguel Toca, Miguel Toca, Miguel Toca, Miguel A meta é ganhar de zero Boa, goleiro Tenta a zero Tô com a cabeça Começa a jogar, vai Vai, Renan Boa 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 Facso Posso? Vai, 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 vai Boa 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 Marca, marca aqui, marca aqui, Guilherme Marca Toi na área, é. Vai, vo, ara aqui Valeu O, 3, 2, 3, 2, 3, 2 vai Miguel vai Miguel meu Deus vai aqui que é o que o que ele é o que o que o que ele é o tá a força intenção Boquinha, vamos! Fez! Boa! Boa, boa time! Boa, boa! Goleiro, pega a bola! Não vale chutar pra frente, né? Quem falou? Tem que ser dois toques pra chutar! Esse é pra mesmo, tá? Vai! Boquinha, boquinha! 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 Boa! Boa! Ah, boa! Eu, eu! Ah, não consegui correr! Vamos curtir! Ah, achei que você ia passar! Vai! Vem calmo, vem calmo! Vem calmo, Gui! Olha pra cima, Gui! De novo, de novo! Vai, vai! Eu só não chutei de esquerda por causa do meu joelho! Vai! Chutou! Boa! Oh, tá dentro do top, hein! Ah, boa! Tá lá! Tá bom! É hora de brincar agora! Só passa pra eu poder tocar, vamos, vamos! Vai! Vai, boa! Sobe, sobe, Renato! Ah, nossa! Tô com o que eu passo, tô com o que eu passo! Tô aqui! Tirei, né? Passou não! Nossa! Foi mal! Pega o tio! tô no boca, tô no boca o banco do ataque, o ataque, o ataque, na mesma, na mesma com o pé, com o pé, não pode pegar com a mão se não for até o fim não faz, vamos movimentar a boquinha lá não consigo voltar mano, olha o Bruno na frente, demora muito, vem perdão, boa Gui, boa Renan oh, tocou, tocou, tocou Bruno, sozinho ai, escorregou a bola do pé, perdão eu, 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 boa Renan de novo ai, eu, eu, eu ai, errei porque eu comecei a chutar forte tá mesmo, mesmo passou, passou nossa passou bem opa, aqui ó, dá espaço ai, né vamos vamos ah, olha o louco, ai que você matou eu ó deixa eu fazer um boa caraca hein mano, vamo Felipe, vamo vamo lá, eles tão cansados também, vamo eles tão, nós tamo também ah vai, vai aqui, vai aqui boa eu fiz um gol aqui, aqui, aqui eu fiz um gol Léo, um matou a pênalti mano, vamo pro pênalti matou? matou mais um acaba tá 5x4 tá 5x5 tá 5x5 tá 5x5 pênalti não coitado do goleiro então é o último gol hein último gol ó a boca, ó a boca a boca aqui, aqui vem, vem ó Bruno, ó Bruno aqui, aqui vem valeu valeu Renan você é o cara caramba ganhaごoo UUUUUUUUUUUUU أDLY É campeão! É campeão! Olha o Renan esquiso ali. Vem Renan de novo. É campeão! É campeão! Mano que jogo mano. Valeu Boca, você joga demais mano. Joga demais Boca. Jogou muito mano. Jogou muito demais. Miguel, valeu por ter participado. Passou mal. Mano, obrigado todo mundo. Jogamos muito mano. Que isso? Jogamos demais Renan. Vai de lado. Vai! Ganhamos moleque. Ganhamos. É nóis mano. Pô mano, todo mundo cansado. Jogou demais mano. Tem 75 anos mano. Tá fora de forma aí o peitinho aí. Tô foda. Mano, foi top demais. Boquinha, sei que é mano. Tem 55 anos. Fora de forma. Tá usando sutiã. Tirou tudo hoje pra completar esse jogo. Gostou? Agora vamos sair daqui. Vamos lá pro hospital. Olha lá que tá começando o infarto. O Felipe tem que arranhar e vai descer nas costas aí. Olha a camiseta. Esse é um bom jogo de futebol sem assim. Bem pegado. Você é um perda de palma. Eu acho que os melhores do time é você, o Bruno e eu mano. Também acho mano. O Gui também é bonzinho. Verdade, o Renan foi o goleiro. O artilheiro foi o boquinha. Eu fiz dois gols. Eu fui um bom goleiro e um bom artilheiro. É mano, senão você dominou. Eu travo mano. A gente tava com medo de escorregar. Eu tava com medo do meu joelho. E mano, suei demais, mas deu tudo certo. Meu joelho não sai do lugar hoje. Tomei 100 boys. Conseguimos correr, brincar. E agora é a melhor parte mano. Essa é a melhor parte mano. Depois do futebol. Tomar aquela breja. Tomar uma coquinha, uma brejinha. E conversar mano. Tomar uma coquinha, uma brejinha. E conversar mano. É mano. Eu também mano, é da hora né. Só que eu perdi 10kg. Eu também mano. Foi na quadra, quando a gente fosse ali no campo. Era um gol, só que tava todo mundo morrendo. Ó, marcar um futebol noturno. Noturno? Aqui tem refletor. Noturno a noite. Noturno é de noite, que aí acende as luzes. E de dia tá sem sol. Ainda bem que não pegou um tempo dublado né. Nossa, quase que faltou a palavra aqui ó. O patiné do Thiago, o skate do Gui é bem mexido. Proibido vocês entrarem aqui viu. É proibido vocês entrarem mesmo. Mas eu entro. Bom rapaziada, já tamo em casa. Deu um mega pulão na piscina. Meu amigo, que piscininha gostosa. O jogo foi nervoso mano. Nervou demais. Eu e o time com camisa. Ganhou vocês viram aí. Se vocês querem mais vídeo de futebol mano. Deixem muito nos comentários, deixem muito like. Demorou? Então é isso mano. Vou deixar esse vídeo pra aqui. Se gostou deixa o seu like. Valeu. Falou. Tchau.